Então pessoal, então ainda é noite, são sete da manhã, mas eu estou aqui para jogar com os estambulguys. Então para jogar, então para lá vai ter que ganhar o novo mapa Lava Land. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Gente, sigo o mapa novo, meu filho, Lava Land, só fora, só fora. Vamos ver como você vai escolher, eu não sei. Sim, vamos lá, mas... Tem, vou lá, depois assiste o resto. Isso não importa. Vamos mais a jogar. Vamos lá. 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 que calha um novo mapa, lava-land, o bom é que é com botes, mas eu tipo, lembro-me como uma altura que eu tipo, tinha 0 coroas, quando estava na beta a versão 0.37, tinha 0 coroas e só calhava para hoje e uns alguns blocos, em caso E aí Vamos lá Já não passamos Aqui o bot Mano A cara do hotel O Z Mas dar o prazo Enfim bots Bora vai 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 Mano estou a dizer afinal não te vou deixar ganhar Estou a dizer Ela erra sempre para alguma burla Mano que botte Mano que botte Vocês viram Estava ali o lavalando Tentei empurrá-lo Se eu tivesse na minha conta principal Já tinha eliminado Já tinha eliminado Ai como pertenço Ui quase que morria Meu Deus Já tinha eliminado Eu aprecio O que eu aprendi Apenas O que eu aprendi Apenas Apenas Porque eu não sei o que eu não sei, mas eu não sei o que eu não sei. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Mano, eu não trai que está em baguete. Mano, eu não fiz o burro de puto. Receba. Aqui eu quero dar lufa de pedreiro. Melhor do mundo! Receba! Ok passaram todos que podiam passar o limite Por que este mapa... Por que este mapa... Tira bem miúdo Mas é... Onde é que estava? Está tudo bem contigo? Eu não quero ser os edictos Está tudo bem e manda só Nuja so sis Tá tudo bem? Dá, até a data! Óiia! Okinhos! Na faí EN. A assíhoケ A bucks healthcare Pantá Então você deve estar assim Então, vamos lá. 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 Vamos lá.